Maravilhoso, capitão da gata, da gata-sal, hoje eu posso dizer que eu sou tio, avô, primo, alguma coisa, algum parentejo, né Bernardo? Nós sabemos que essa criança, há uns meses atrás, passou por um apertozinho, mas graças ao nosso bom Deus, ele está aqui hoje com a gente, feliz da vida, até os pais dele, estão, assim, espantados, com a alegria que essa criança está tendo hoje, nada mais justo, até porque nós estamos aqui para comemorar o primeiro aniversário dele. Então eu vou me colocar, imaginem vocês, é, claro, não tem nada a ver, olha a barriga daquela criança, olha a minha, imaginem vocês, eu vou me colocar no lugar de Bernardo hoje, imaginem vocês que eu sou o Bernardo hoje. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, é não chorar, mas é difícil, é difícil. Eu vi os momentos tristes, esses dois aqui passaram, a avó, o Iri e o outro pariu. Eu estava lá, eu vi, cuidado ao meu apoio, assim como muitas outras pessoas foram, mas a única coisa que eu tenho que dizer, em nome de Bernardo, até porque ele não está falando ainda, acho que um dia vai saber, muito obrigado Papai do Céu, pela graça que o Senhor me deu. E para agradecer ainda mais a Deus e a Nossa Senhora, eu sei que aqui tem pessoas de várias religiões, eu sou católico, mas não é por isso que as pessoas também não vão deixar de participar desse momento. Então, em agradecimento a esse momento e a Deus e a Nossa Senhora, vamos fazer duas pequenas orações. Amém. 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 Amém.